Música Muito importante, a gente sabia que o jogo era muito importante não só pelo clássico, mas para a gente manter ali em cima na tabela, então o jogo foi muito bom para a gente, esse espírito aguerrido da equipe não pode acabar que a gente vai conquistar grandes coisas lá na frente. Música Cabo, cabo